E aí galera do canal Receitas em Família, beleza? Vamos fazer hoje aí o famoso vinagrete, aquele tradicional vinagrete aí, beleza? Vamos chegar aí ó, a descrição do vídeo está aí aqui embaixo, entendeu? Vamos passar aqui ó, cebola, tomate, limão, cebolinha e, esqueci sempre o nome, sal. O vinagre, o azeite, sal e pimenta-do-reino. E se precisar acho que vai colocar um copinho de água, beleza? Vamos lá, vamos mexer aqui ó, misturar o cebola, coloque, cheiro verdinho aí ó, aqui ó, cebolinha, acho que não vai caber aí mesmo, ó, tem que ser maior, vai assim mesmo, dá uma mexida aqui ó, já dá uma misturada legal, assim. Ficando iliça hein galera? Vamos fazer um churrasco amanhã, reunir com a galera aí ó, mexer bem. A cada, porque eu estou fazendo bastante aqui, que é para o churrasco amanhã, no sábado né, reunir com a galera aí, vamos fazer um churrasco, mas a cada cebola vai dois tomates, entendeu? Faz mais ou menos essa medida aí. Essa quantidade aqui que eu estou usando, vou colocar dois limões também, para tirar um gosto especial aí. Agora eu vou colocar aqui ó, os limões, certo? O azeite você pode pôr bastante, viu? Que vai dar o... Vou pôr bastante mesmo, aqui ó, vai dar o sabor. Tem bastante aqui, eu tenho que pôr mais ou menos uma metade, quase. Pode ser bastante mesmo, tem que ser moleque. Vai experimentar para ver. Agora o vinagre. Vamos lá, aqui ó. Vai ficar bem molhadinho mesmo, viu? Deixa eu ver se já está... Tira aqui ó, está mais ou menos ó, está vendo a água aqui ó. A gente vai pôr um sal, porque na hora que você coloca o sal aqui, o tomate ele vai soltar aquela água, né? Aí é onde vai dar o toque final. O salzinho a gosto aí ó, é com vocês. Pimenta do meio. E até o Ilha Bono participa, viu? já dói. Olá! Mestre da Gostei na Gostei também. Vou botar uma pimentinha aí que a manhã também é brava. Galinha doida! Dá mais uma mexida ó. Eita! Já está sequinho, viu? Vou experimentar agora daqui a pouco. Se não, vou pôr mais vinagre e mais azeite. Vou experimentar? Vou dar um pouquinho. Tá uma delícia. O cheiro disso aqui, gente, olha. O cheiro aqui tá magnífico. Eu já tô doido pra comer tudo aqui, olha. Imagina com um churrasquinho, aquela costelinha de porco, hein, na brasa. Aqui, ó. Vai ficar nesse ponto aqui, ó. Beleza? Ó, molhadinho. Só vou cobrir aqui que amanhã cedo, dez horas, já começa. Beleza? E é isso aí, galera. Dá um joinha aí, um curtir. Compartilha com a galera aí, ó. Faz aí, faz o churrasco e chama, beleza? Valeu? E se inscreve no canal que todo mundo já tá ligado. Valeu, um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.